Nada é maior, nada, nada. Esquece. Pode falar qualquer coisa e vai estar errado. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo, que é o mais importante, pegando o link e jogando no seu grupinho de WhatsApp. Vamos falar de Real Madrid e Barcelona. Barcelona e Real Madrid. Não existe jogo melhor. Não existe jogo maior. Obviamente, eu estou falando aqui para aqueles que são amantes do futebol e que gostam do jogo pelo jogo. Claro que jogo do seu time, que envolve paixão muito mais do que razão, é um jogo que vai importar muito mais ou que vai mexer muito mais com você, porque aí tem o aspecto afetivo. Eu estou falando aqui de diversão e também como jogo, como produção de entretenimento, de momentos, de memória, de contemplação. Já que a gente está falando de futebol espanhol, de Real, de Barcelona, você pode seguir tanto Real, Barça e Campeonato Espanhol no aplicativo OneFootball, recebendo notificação quando vai ter jogo para acompanhar o tempo real, para acompanhar a artilharia, acompanhar a estatística, acompanhar o mercado de transferência do campeonato como um todo ou dos times que você mais gosta. Para isso é simples, clica na descrição do vídeo, tem lá o link. Vai direto para a lojinha virtual, baixa OneFootball e é 100% de graça. Porque nada no futebol mundial é mais contemplativo do que um Real Madrid e Barcelona que tem todos os elementos de um grande clássico. Tem gente que considera bom clássico apenas a rivalidade. Só que aí, às vezes, entra um pouco de voto culto, né? E o que é o voto culto? O cara fala, não, o maior clássico do mundo, Galatasaray e Fenerbahçe, por exemplo. Aí eu pergunto, quantos Galatasaray e Fenerbahçe você já assistiu todo? Porque começar a ver, zapiar, parar para ver 10 minutos, 15 minutos, ou então quem trabalha com, né? Por exemplo. No meu caso, eu já vi Galatasaray e Fenerbahçe, Fenerbahçe e Galatasaray por questões profissionais, mas é um outro nível de jogo. É muito divertido, o ambiente é espetacular, mas tem outras questões que fazem um clássico gigantesco. E aí, por exemplo, a revista Trivela, já lá atrás, a extinta revista Trivela, ela já fez vários rankings de clássicos pelo mundo e no Brasil. BBC já fez, a France Football já fez, basicamente todos os grandes veículos mundiais e no Brasil, todo mundo já fez a sua lista. E invariavelmente, com uma mudança aqui e outra ali, Real e Barcelona aparecem no topo. Às vezes, briga ali, perde para Book River, Às vezes, tem uma eleição mais alternativa aí que mete um Galatasaray e Fenerbahçe, por exemplo. Só que a questão, e acho que a Trivela foi muito feliz quando ela escolheu os critérios, óbvio, rivalidade é um dos principais. Sem rivalidade você não tem um clássico, né? Se o adversário não mexe com você de alguma forma, não lhe desperta nada, aquele jogo tende a não valer muita coisa. A outra questão, além da rivalidade, é a relevância futebolística. O quanto aquele jogo é importante para o futebol mundial, para poder concorrer, obviamente, nesse ranking que é a mundial. E aí você tem o peso dos jogadores, o peso das competições, o tamanho das grifes. Claramente, times europeus aí vão levar vantagem, porque os jogos europeus são transmitidos para o mundo todo e já há muito tempo esse produto é reforçado como um produto global. Então, naturalmente, um clássico europeu é mais forte, do ponto de vista de relevância, do que um clássico sul-americano, por exemplo. Aí você vê o tamanho de um Book River, né? Porque o Book River, mesmo sendo da América do Sul, ele é muito relevante. Mas é claro que as coisas são mais difíceis para a gente, porque a nossa relevância mundial, ela é menor. Isso é justo? É injusto? Não sei, mas são questões de mercado. É a mesma avaliação que se faz, por exemplo, do cinema americano, né? Ele é um cinema que é global. Acaba que é mais relevante do que o cinema brasileiro, por exemplo, que é muito bem feito. Porém, ele não mexe com as pessoas, como, por exemplo, mexe o cinema americano, que é algo global. É um mercado mundial. Então, os times europeus, eles têm um mercado mundial. E aí, a relevância futebolística de um Real e Barcelona acaba sendo maior, por exemplo, do que Book River. Isso sem contar do impacto nacional, né? A gente está falando do maior produto da Espanha, que é um dos principais países do mundo no quesito futebol. E aí você fala, mas a Espanha só ganhou um título mundial. Ok, só que a Espanha sempre foi uma liga de relevância mundial, né? Ou, pelo menos, quando o futebol passou a virar algo mais global, de interesse mais internacional, e aí a gente está pegando ali a metade dos anos 50 pra cá, o futebol espanhol, ele tem muito poder, tanto que o Real Madrid é o primeiro grande dominante da, então, Copa dos Campeões da Europa, que era exatamente a tentativa de começar a sair das fronteiras e os países se enfrentarem. Então, o Real Madrid foi fundamental nessa relevância, nessa importância que tem o futebol espanhol. Mas o Barcelona sempre foi um rival incômodo para o Real Madrid, seja na esfera local, seja na esfera política, porque são dois times que, de fato, não se bicam, pensam completamente diferente do ponto de vista político e ideológico, e isso torna o clássico ainda maior, né? Porque é uma relevância esportiva, uma relevância política, uma relevância simbólica de dois pensamentos que se confrontam ali. E que nem sempre esses dois pensamentos foram tão rivais assim, né? A verdade é que o Real e o Barcelona, eles se tornam muito rivais na metade final também dos anos 50 por conta da transferência do Di Stéfano, o argentino, que seria jogador do Barcelona e acabou indo para o Real Madrid. O Barcelona, na época, foi direto no River Plate, que era dono dos direitos federativos, né, econômicos do Di Stéfano, só que, na época, o Di Stéfano estava emprestado para os milionários da Colômbia. E a Liga Colombiana, naquele período, era uma liga meio pirata, que estava voltando a se filiar oficialmente à FIFA, enfim, estava ficando legal de volta. No que ficou legal, a FIFA e as entidades determinaram que os jogadores estrangeiros deveriam voltar para seus países de origem. Logo, o Di Stéfano deveria voltar para o River Plate. O Barcelona, obviamente, negociou com o River Plate. O Real Madrid negociou direto com o Milionários, que apenas tinha a seção dos direitos do jogador, ele não era dono do jogador. E aí ficou tudo acordado entre Milionários e o Real Madrid, Barcelona e River Plate. O Di Stéfano chega na Espanha, vai para Barcelona, só que a coisa estava murriando já há algum tempo, né? Vai pra onde? Vai pra aqui? Vai pra lá? No final das contas, o que aconteceu? A coisa ficou meio torta, a conversa, porque o River Plate, em determinado momento, meio que aceitou os dois falando, olha, se o Barcelona não cumpriu o prazo, eu vendo pra você. Só que o Barcelona cumpriu o prazo. O Real Madrid achou que não. E aí os dois, de fato, se sentiam no direito de ter o jogador, tanto o Real quanto o Barcelona. E no final das contas, entrou as entidades que organizam o futebol e falaram o seguinte, olha, vamos fazer assim? Ele joga uma temporada no Real Madrid, depois vai pro Barcelona e fica lá até 1957. O Barcelona se sentiu prejudicado, não aceitou, vendeu a sua parte, que era ainda uma mixaria, pro Real Madrid e o Di Stéfano virou jogador do Real Madrid. O resto é história, o Di Stéfano virou o maior nome da história do clube, foi responsável por toda uma dinastia inicial nas competições europeias. O Barcelona incomodava localmente já muito o Real Madrid, mas não tinha o Real como seu grande rival e o Real não tinha o Barcelona como seu grande rival. A partir daí, as coisas, de fato, elas ficaram insustentáveis, até porque veio o período também da ditadura franco e o Real Madrid meio que representava essa forma de pensar. O governo olhava para o Real Madrid e falava aqui é a minha grande bandeira para, de fato, mostrar a Espanha para o mundo. E o Barcelona ficava numa região que se sentia independente e que era esganada pelo governo. Então, o fato é que o Barcelona virou um símbolo de resistência e o Real Madrid virou um símbolo da Espanha forte e da Espanha que, de fato, saía avassaladora para cima de todo mundo. Então, isso só foi crescendo, né? E aí vem a virada dos anos 2000 e esse clássico fica ainda mais global, porque, lembremos, tanto o Real quanto o Barcelona, eles detêm a maior quantidade de jogadores eleitos melhor do mundo, seja pela FIFA, seja pela Bola de Ouro. A gente está falando de duas equipes que têm sempre os melhores ou que vão atrás dos melhores. E aí, às vezes, o cara não é eleito jogando no Real Madrid, mas o Real Madrid vai lá e pega. Por exemplo, o Kaká. O Kaká foi eleito pelo Milan, mas o Real foi lá e trouxe o Kaká. Então, é o melhor do mundo, que não foi lapidado no Real Madrid, mas que o Real Madrid pegou. E isso, ao longo da história, aconteceu várias vezes. Essa globalização dos elencos, Real e Barcelona fazem há muito tempo, né? Lembremos que, na mesma época do de Stefano, de Puskas e de outros nomes internacionais, o Real contratou o Didi brasileiro. O Real tentou o Pelé algumas vezes. Então, a gente está falando de times que sempre tiveram esse olhar para fora da Espanha, até mais do que equipes alemãs, equipes italianas, equipes portuguesas. Então, muito cedo, Real e Barcelona viraram bandeiras que o mundo olhava, mesmo ainda não podendo, de fato, ver, porque os jogos não eram transmitidos. Mas os jogos já importavam para outros mercados. E isso, a partir da explosão ainda mais da globalização, da virada de chave da Champions League no início dos anos 90, isso só aumentou cada vez mais. Então, a gente está falando, de fato, do maior clássico do planeta, de um clássico que, no século XXI, só multiplicou de tamanho e detém, basicamente, todos os recordes de audiência. Record na Espanha, de TV paga. Record na Espanha, de pay-per-view. Record no mundo de audiência global. Jogos que chegam a 650, 700, 750 milhões de telespectadores no mundo inteiro. Então, é óbvio que é um produto muito especial. Então, todo o Real Madrid e Barcelona parece único porque é gigantesco. E, assim, eu não lembro nem a última vez que eu perdi um Real Madrid e Barcelona. Sugiro que você, de fato, faça o mesmo. É isso. Agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike. E, o mais importante, pega o link, joga no grupo de WhatsApp e volte sempre. Um abraço. É nóis. Tamo junto.